Este é um vídeo instrutivo de calibração de Harvista. O equipamento que você precisa inclui um misturador de produtos, uma furadeira, uma jarra de 4 litros e uma balança. Os EPIs necessários são camisas de manga longa, luvas e óculos de proteção. Lembretes importantes. A pressão do pulverizador deve permanecer abaixo de 100 PSI o tempo todo. A bomba DEMA é danificada trabalhando pressões mais altas. Qualquer pressão acima de 100 PSI pode causar sérios problemas de funcionamento da bomba. Use a planilha de calibração que foi fornecida para calcular a quantidade adequada de Harvista a ser injetada. Para esse exemplo, estamos percorrendo a uma velocidade de 6 km por hora e o distanciamento entre filas é de 4 metros. Então, o nosso objetivo é 0,48 kg por minuto. Verifique se o tanque está limpo e se possui pelo menos 400 litros de água limpa. Ligue a tomada de força seguindo as orientações de segurança. Utilize as mesmas RPM de outras pulverizações, para que você possa calcular a velocidade do trator. Meça 50 metros para movimentar o trator em linha reta. Para calcular a velocidade, use a fórmula distância em metros, dividido por tempo viajado em segundos, vezes 3,6. Nesse exemplo, nossos cálculos chegaram em 6 km por hora. A velocidade do seu trator pode variar. Em seguida, iniciaremos o procedimento de mistura. Retire o lacre e abra a tampa. Faça um furo na tampa da embalagem. Coloque o misturador dentro do balde. Feche e rosqueie a tampa. Em seguida, conecte a furadeira. Ligue a furadeira numa rotação baixa e homogeneize o produto até voltar à consistência uniforme. Isso pode levar cerca de 4 a 5 minutos. Derrame o produto no medidor de volume. Aqui temos 4 litros de Harvista. Verifique se a balança está zerada e nivelada. Antes de ligar a bomba, mergulhe a mangueira do produto até que seja alimentada a bombadema. Verifique se os picos estão limpos antes de iniciar a calibração. Certifique-se do ajuste de pressão do manômetro com a válvula aberta. Defina a pressão até no máximo 100 psi. Aqui estamos ligando a bomba que está sucionando o produto pela mangueira lentamente. Pare a bombadema assim que o Harvista aparecer nos picos. Haverá uma mudança notável na aparência e odor. Tare a balança até que indique 0 kg e verifique se a mesma está em quilos. Para a execução inicial, ajuste a conexão azul da bombadema em 3,5%. Quando a pressão operacional necessária for atingida, liga a pulverização por 1 minuto e leia a balança para ver quanto o Harvista foi consumido no recipiente. O número deve ser igual ao volume determinado na planilha de calibração. Nosso exemplo não atendeu os requisitos, como você pode ver. Se a leitura da escala for maior do que o desejado, gire a conexão azul para baixo para diminuir o fluxo. Se a leitura da balança estiver muito baixa, gire a conexão azul para cima, rotacionando para a direita. Repita o processo até estar 10% acima ou abaixo do número desejado. Quando o número desejado for alcançado, devolva qualquer produto não utilizado ao tanque. Agora você está pronto para começar a aplicação. Limpe seu tanque de Harvista após cada uso. Utilize de 4 a 8 litros de água limpa por tanque vazio. Passe água pelas bombas e tubulações. Escoe toda a água para que o sistema continue funcionando bem. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu representante Agrofresh ou consulte o manual de calibração. Algumens de Mino water Emotações de Mino water